E... voltamos com mais Final Fantasy V Pixel Remastered. Eu troquei a especialização do Galuf, eu coloquei ele como White Mage, mas ele tem aqui com ele a habilidade de evocar nível 2, então ele pode chamar a Shiva, se eu não me engano. Eu vou estar levando ele como Mago Branco, porque a gente vai precisar de uma cura muito mais forte mais pra frente. Vamos ver a rainha que está aqui em cima. Tadinha da rainha, né? Vamos falar com ela. A rainha está delirando desde quando encontramos. Nós conseguimos sair do castelo, mas nós resgatamos a rainha do navio, mas ela está ferida. A escuridão... Não, não se aproxime. Ih, a rainha está louca, mano. A rainha já era. O reino dela já era. A rainha já era. Vamos sair daqui desse lugar aqui. Vambora. Não tem mais muito que possa ser feito aqui. Coitada da rainha, né? Agora o navio está destruído, né? Não tem nem mais o que fazer aqui no navio. Vamos falar com o Cid. Eu queria nunca ter criado aquela máquina demoníaca. Tudo isso é tudo minha culpa. Se não fosse por mim... Foi embora. Cid! Professor! Deve ser duro pra ele. É, mano. Já era. Vamos lá. O navio não se move mais porque o cristal do fogo quebrou, né? Então a gente vai ter que continuar uma jornada agora. Nossa, a gente está dando muito dano, cara. Olha o dano dos personagens. Muito alto. Eu dei uma pequena farmada em off pra ver se eu ficava mais forte. Eu descobri que os pontos de job a gente não está ganhando nada. Está, tipo, ganhando um. Então provavelmente... Nossa senhora! Aqui! Morreu todo mundo! A quimera vai matar todo mundo! A quimera deu 400 de dano no Ferris. Já era! Olha isso, cara! Cara, vai morrer todo mundo aqui. Não tem o que fazer. Ou tem como derrotar a quimera? Vamos tentar derrotar a quimera. Ou o galuf está parecendo Jesus, não está? Ah, meu Deus do céu. Beleza, mataram a pára inteira. Boa, quimera. Não tem mais o que fazer. Só sobrou a lena. Meu amigo! Tá, a gente morreu pra quimera ali. Vamos descer aqui pra ver o que... Ei, combate. Aí veio o pássaro Zu. Toma! Toma! Ei, a outra errou. Pra lá definitivamente não é pra ir, galera. Aquela quimera lá... Definitivamente não é pra gente enfrentar. Vamos vir aqui na cidade? Provavelmente o Cid vai estar... Dando alguma missão pra gente fazer, né? A gente não veio nessa casa aqui, né? No deserto do oeste existe um monstro temível chamado Quimera de Dorme. Tomem cuidado. É, mano. Acho que a gente vai ter que passar pelo deserto. Mas a gente vai ter que fugir caso encontre essa quimera, né? Vamos lá. Ferris. Retirada. Ah, ela tem. Ela tem retirada. Mas aí, como é que a gente usa retirada? Vamos vir aqui no bar. O neto do Cid, Mid, foi para a Biblioteca dos Antigos. Ele é mais obcecado em estudar do que o Cid. Caramba! Armas e armadura de Jackal são fortes. Eu sou um aventureiro, mas a estrada da biblioteca tá bloqueada. O professor Cid tá lá em cima. Tá com cara de que perdeu o melhor amigo. Vamos... Ó, um piano. Vamos tocar. Vamos tocar. Ok. Minha habilidade com piano melhorou? Como assim? Eu nem sabia que tinha habilidade com piano, mano. Eu não toquei nenhum piano até agora. Vamos falar com o Cid. Cid, me deixe em paz. Eu queria nunca ter criado aquela máquina demoníaca. Professor, não foi sua culpa. Por favor, me deixem em paz. É, mano. O velho... Tá triste. Ele tá cabisbaixo porque criou a máquina lá. Eu acho que a gente consegue passar pelo deserto. Mas a gente não consegue lutar com a quimera, né? Então a gente tem que ir embora. Vambora, descer e vamos ignorar a quimera. Simbora. É, maluco. Tem que ir pra baixo, com certeza. Ah, quimera. Ah, quimera. Ah, mano. Já matou o cara, velho. Já matou a Ferris, que é a única que consegue tirar a gente do combate. Pô, mata, mata o cara ali. Vai matar, vai matar. Pronto. Caramba, que bicho nojento, cara. Vamos lá. Aí é foda, né? O que será que tem aqui embaixo? Oh, um templo. Dragão Dimitril. Meu amigo. Trovão. Esse é o templo da terra? Vamos lá, dragão Dimitril. Eu teria que ver contra o que ele é fraco, né? Antes de sair tacando trovão nele. Aê. Vamos entrar aqui. Ah, biblioteca dos antigos. O porão foi tomado por monstros. Ele disse alguma coisa sobre procurar um livro. Eu não vejo desde então. Ah, o Midi? Ele é o neto do professor Sid. Ah. Eu não faço a menor ideia de onde o Midi foi. Caramba, mano. Essa é a biblioteca dos antigos. Um arquivo de textos antigos. Ora, não percam o tempo e comecem a ler. Ah lá, recuperamos tudo. Alguns livros do porão foram possuídos pelos monstros. É uma lástima. De acordo com um de nossos textos muito tempo atrás, os cristais eram muito mais poderosos do que hoje. Depois de descobrir isso, o professor criou máquinas para restaurar o antigo poder dos cristais. É isso. O Sid já falou que se arrependeu. É esse daqui, creio eu. Ah lá, os caras loucos pelo livro. Ao sul daqui fica o vilarejo de Jekyll. Eles escavaram toda a sorte... Toda a sorte de itens preciosos nas ruínas de lá. Eu sinto como se houvesse alguma coisa importante nessas páginas. É claro que tem. Esse é o livro mais antigo da biblioteca. Contudo, metade das páginas se perderam. E não podemos lê-lo. Maluco? Antigamente, Enfrit queimava os livros possuídos para nós. Eu só quero queimar os livros que estão possuídos, mas eu não sei quais são. Ih! Tem que lutar com o livro. Ok. Tá bom. Nevasca. Parece um demônio, né? Vamos buffar. Vamos usar a Shiva. Vamos ajudar os nerds aqui a queimar o livro correto. Que? A cabeça do demônio! Caramba! Aê! Derrotamos! Esse livro não é o livro certo, possuído, né? Peraí, vamos lá. Cadê poção? Vamos lá. Diário de um viajante. Eu vou dar este cajado estranho que encontrei. Aquele homem de Tycoon. Que homem de Tycoon? A jornada de um lago azul. Finalmente comecei a aprender as habilidades dos inimigos. Aero, morte, nível 5. Ah! Uai! Por que eu não consigo... Que estranho! Ah! Então o jogo deu uma dica sobre o mago azul aqui, né? Se a gente usar o mago azul e tomar as magias, a gente consegue aprender elas. Basta ser acertado pelo inimigo. Vamos para o porão desse lugar aqui. A gente não tem o Ifrit ainda para queimar os livros. O que tem para cá? Nada. Oh! Passagem secreta, maluco? Ahn... Peraí. Habilidades, fairies, achar passagens. Vamos usar isso aqui. No... Fechou. Caramba! Que biblioteca doida! Ué, para onde é que eu vou aqui? Oh, caramba! Oh, tem um buraco no chão! Maluco! Tô gostando da musiquinha... Oh, capeta! Nossa! Que bicho é esse? Vou me buffar aqui com proteção. Porque eu não sei o que esse índio faz. Ah, ele só dá dano. Morreu. Caramba! Consegui éter. Vamos encantar a arma aqui com fogo. Toma fogo. Ahn... Ele é fraco contra fogo. Aparentemente. Nossa! Eles são todos fracos contra fogo. Porque... É como se estivesse queimando a página do livro, né? Nossa! Quase matou a mulher! Mil de dano, cara! Para cá não tem nada! Vamos lá! Não! Cura não, droga! Eita! Que tacou a Ero nela de novo! Ó, um inseto! Gossmar! Me deixou lento, desgraçado! Desgraçado! Quanto bicho, cara! Errou, né? De novo! Não, peraí. Deixa eu ver o ponto fraco desses bichos aqui. Nível 20. Vulnerável a fogo. Tá! Cara, não é possível. Tem que matar com o elemento que ele é fraco? Cara, que luta zoada! Até agora eu não tinha precisado fazer isso. Ou eu fiz sem querer e não percebi? Espera, que lugar é esse? Que lugar estranho! Eu abri um lugar para cá. Vamos tacar fogo no bicho, né? Ah, demora mesmo, pelo que eu estou vendo. Vai vir mais um fogo. Fogo. Falta pouco para mim, Abers. Porra, ninguém vai passar. A estante não quer me deixar passar. Ó. Tá bom, então por aqui não dá, né? A estante não deixa. É por aqui. Por isso que eu estranhei duas passagens, né? E aí, capeta. Ah, acabou. Não precisava do fogo para derrotar, não. Era impressão minha. Cadê o éter? Pronto. Você precisa mais. Red Mesh. Olha um livro. Eu sou o Ifrit. Há muito tempo fui aprisionado nas páginas deste livro. Somente aqueles que suportarem as minhas chamas receberão o privilégio de me invocar. Ai, carai. Ah lá, o Ifrit parece um lutador de Muay Thai, mano. Vamos lá, usa Shiva. Olha o dano dele, que alto. Cara, eu vou usar dois personagens para curar aqui. E o resto para bater, porque esse cara é muito forte. Vamos lá. Vai lá, Bareda, de novo. Shiva, de novo. Vou curar todo mundo. Olha o dano, mano. 1.200 de dano. Vai, Lena. Nossa, 300 de dano. Nossa, a Lena é muito fraquinha, coitada. Acho que agora ele morre. Ah, mano, tu errou. Já chega. Vocês provaram o seu valor. Eu lhes concederei o meu poder. Ah lá. Capturamos o Ifrit. Mais fácil do que a Shiva, hein. Ó, Galuf dominou magia branca nível 2. Recebi a evocação da criatura Ifrit. Ifrit. Agora, lá em cima, a gente pode levar um livro, né, do Ifrit. E ajudar a queimar o livro certo, né? Eu acho que era ele que estava me impedindo de descer, não era? Vamos continuar aqui. Ah, não é ele, não. Não era... Ah! Ah! Ifrit, me perdoe, senhor. Ah lá, a estante de livro agora deixou a gente passar. A estante estava amaldiçoada. Ela não queria que a gente passasse. Vamos lá, o Ifrit. Eu vou testar. Vamos ver como é que ele é. Ele deve ser muito forte, né? Boa, animação maneira. Carai. Ele é tão forte quanto a Shiva. Como o ponto fraco aqui é fogo, ele dá mais dano do que ela. Mas ele é tão forte quanto ela. Acabou. Maluco, não acabou, não? Eu queria que a Lena o passe de nível, mas o Berserk parece que demora. Ah lá, falta dois pontos para o Berserk e o par de nível. Para a especialização dela. Ah, para cá parece ter alguma coisa, né? Ih, maluco. Pera aí. Não, não. Por enquanto, não. Eita, tomei aéreo na fuça. É a única magia forte desses inimigos, né? Boa, daqui a pouco a Lena vai pegar nível com o Berserk. Baú. Ih, carai. Vamos lá. Cura todo mundo. Oh, pai. O Galuf tá parecendo Jesus, cara. Tá muito engraçado. Daquela série lá, The Chosen. Ih, eu usei fogo de novo. Eu fui fazer piada, usei o encantamento duas vezes. Aê. Morreu. Esse visual do Bers. Ah lá. Pera, a Lena dominou o Frenesi? Como assim ela dominou o Frenesi? Eu vou poder utilizar essa habilidade. Ah, tá. Ela dominou pra eu utilizar em outra classe. Beleza. Ê, besteira. Idiotice a minha, né? Pena de Fênix. Ah, pra cá não tem nada. Ah não, tem uma passagem aqui, ó. Abriu. Ô, desgraça. Vai tomar. Morreu. Tomou. Morreu. Meu irmão. É que eu não quero gastar magia à toa aqui nesses bichos. Morte. Caramba, ele quase usou, ó. Então era essa a magia que ele tinha. Ó o dano do... Morreu. Meu irmão. O que está acontecendo? Aí. Tá bom, vamos lá. Encanta tem fogo. Cura todo mundo. Pronto. Ah, deu uma curinha boa. Retequil. Opa. Era isso que eu queria. Era um lugar pra dormir. Barraca. Barraca não é cabana, né? Tem esse porém. Vamos lá. Ah, recuperou tudo. Ahn. Por enquanto eu não vou descer. Na real, deixa eu ver um negócio. Aqui é o final. Ali em cima tem uma porta que eu não olhei. E tem um baú do outro lado. Vamos explorar. Se não, esse lugar pode explodir. Que nem o outro lugar, né? E a gente perde o tesouro que tem pra pegar. Uai. Oh, caramba. Então aqui era sem caminho mesmo. Ah, não vai abrir não o lugar pra mim? Maluco. Eu fico com medo dessa habilidade. Ah, mano. Castou de novo fogo. Eu esqueci de atacar. Eu fico com medo desse bicho castar a morte na gente. Agora eu tô genuinamente com medo. Como é que eu volto pra cá? Vamos voltar pra cá pra gente pegar o que a gente não pegou lá atrás, né? Tem um baú ali pra pegar. Ai, cacete. Hum, vou topar a vida do cara. Meu irmão, é muito bicho chato. De novo. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Que isso, cara? Ainda bem que esse bicho só erra a morte, né? Quando ele casta. Acabou. Não acredito nisso. Tá, seguinte. Esse caminho daqui me leva pra onde? Ah, esse caminho era... Como é que eu pego aquele baú lá, então? Será que é pra cá pra cima? Ou é por um caminho que eu não descobri? Deixa eu ver. Acho que não dá pra pegar aquele baú lá, não. Não vou pegar baú nenhum, não, mano. Vamos direto pro final. Eu vou pular. Aê, tamo aqui de novo, galera. Vamos só continuar o caminho pra baixo, né? Vambora. O que é aquilo? Midi. Fiquem atentos. Tenho mau pressentimento quanto a este lugar. Nossa. Meu, que bicho é esse? Ahn. Que bicho é esse, cara? Vamos proteger o nosso healer. Vamos ver o ponto fraco do bicho. Fraco contra fogo. Beleza. Sapo. Filho da mãe, cara. Vamos lá. Aê. Ah. Vai transformar a mãe em sapo, desgraçado. Vai tomar fogo agora. Para de errar o ataque, Lena. PM reduzido pelo... Ah lá, filho da mãe. Que ataque ferrado, mano. Tomara que ele não pegue o Galuf com esse ataque. Se pegar o Galuf, ele mata o Galuf. Mata o Galuf, não, né? Prejudica o dano. Ah. Este... Então este é o fim, mas só para mim. Muito em breve a magia que aprisiona o mestre será quebrada. Ok. Vencemos ele. O... O Mystic Knight está muito forte. Galuf dominou magia branca nível 3. Ah, ok. Conseguimos derrotar o... Torão com o chifre. Aham. Já falei para não me interromperem quando eu estiver lendo. Não me diga que você estava distraído com esse livro o tempo todo. Que tempo todo? Agora que você falou de fato, eu ouvi um rebuliço atrás de mim. Ah, eram vocês? O cara... Você só pode estar brincando. Sujeito estranho esse. Ele foi aprisionado por quanto tempo aqui, mano? Enfim, acho que está na hora de voltar, não? Vocês vêm também? Eu conheço um atalho. Ele é doido igual o Cid. O sobrinho do Cid. Ah lá, derrubou o maluco. Midi, aí está você. Midi, você está bem? Obrigado por encontrarem o Midi. Ainda bem que você voltou. Ah, vocês vieram me salvar? Não sei do que eu estava... Não sei do que eu precisava ser salvo. Mas foi gentil da sua parte de qualquer maneira. Ah, sim. Vejam isso. Eu achei um livro incrível. Vejam só. Aposto que com esse método podemos botar o navio ignimotor para funcionar de novo. Tenho que contar ao vovô Cid imediatamente. Ah, é vô, né? Ah, vocês conhecem ele? É o meu avô. O vovô é incrível. Quando ele está pesquisando, nada consegue pará-lo. Ele nunca desiste até encontrar a solução. Ih, mas o velho está triste, mano. Talvez ele tivesse sido assim no passado, mas agora... Do que você está falando? Só estou dizendo que ele parece ter jogado a toalha dessa vez. O quê? Ele nunca faria isso. Espere, Midi. Eita. Não acabou ainda, galera. Vamos subir. É o seguinte. Sobe. Lá em cima. Diário de um viajante. Nananá. Antigamente o Ifrit queimava o livro possuído. Eu só quero queimar o livro que está possuído. Porra, mas o Ifrit está aqui comigo, cara. Eu não achei o livro possuído para queimar ele. Então, vamos embora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo que eu não olhei da primeira vez. Não, não olhei aqui. Não tem nada aqui, não. Vamos lá. É, o Midi vazou, né? Caramba. Por onde a gente volta, né? Acho que é só voltar lá para o Seed, né? Com muito cuidado. É claro, para não morrer no meio do caminho, né? Depois eu volto nesse templo aqui e eu pego o que ficou faltando, galera. Nossa, olha os inimigos. É tudo fraco, né? É tudo fraco. Vamos lá, Ifrit. É, tudo fraquinho. Vamos lá. Vamos voltar com cuidado para não ser... Cadê a minha habilidade aqui de não... Não, corrida não. Retirada. Deixa eu usar aqui os itens para não morrer para a quimera. Vamos lá. Usar magia aqui, maluco. Para não morrer para esse... Para não morrer para esse bicho que ele é do demônio. Ah, não apareceu nenhum. Nossa, ataque pelas costas é sacanagem, hein? Vai tomar Ifrit na cara. Na boca, o Ifrit. Ahn, vamos lá. Falar com o velho no topo da taverna. Olha os caras na minha frente. Cadê? Cadê? Me deixe em paz. Não desperdice seu tempo com um velho inútil como eu. Cadê o garoto? Vovô? Midi. Ó, moleque. Tô feliz. Ai, Midi. Pare. O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? O que você tá fazendo, seu velho tolo? Você nunca desiste. Nunca. O que você tá fazendo? Midi. Você sempre me diz pra não ter medo de fracassar. Que se eu errasse, era só tentar de novo. De novo e de novo. Esqueceu disso? Midi. Midi. Tentar de novo. Midi, você tem toda a razão. É claro que tenho. Não acabou ainda. O cristal da terra ainda está inteiro. Sim, mas onde? Isso eu não sei. Mas temos que encontrá-lo e protegê-lo. E para isso, precisamos do navio ignimotor. Estou certo, não estou? Sim, precisamos colocar o navio para funcionar de novo. Mas sem o cristal... Eu já tenho a solução, vovô. Veja só. Ah, onde foi que você achou isso? Ah, faz sentido. Bom trabalho, Midi. Isso deve resolver. Certo, então mãos à obra. Sim. Caramba, mano. O moleque motivou o velho. Eles vão botar o navio para funcionar agora. Bom. No próximo episódio, a gente continua essa saga aqui do... Do... Vovô e do neto, né? Midi e Cid. Vai ser o título do... Do vídeo. Fui. Fui.